A balada tá na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. E tá todo mundo na expectativa pro jogão de hoje. Caio, espero uma grande partida, espero que a bola role em alto nível, amigo. Villani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. A gente começa a trazer as duas escalações, olha aí. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Na Copa do Mundo de 2018, a Argentina acabou eliminada nas oitavas de final pra França. Lembra, Caio? Lembro. Todo mundo esperava que a Argentina fosse mais longe, mas foi um jogaço, Villani. 4 a 3 pros franceses. E teve arrancada do Mbappé, golaço do Di Maria de fora da área. E aquele do Pavard fatiando a bola e botando ela lá na gaveta. Do outro lado, a escalação também confirmada. Tá na tela. Otamendi vai começar a jogar com Christian Romero na zaga. E o Neomé se aparece com o Di Maria, um de cada lado. E ainda tem Lautaro comandando o ataque. A pita-arbitragem começa o jogo. E eles descem pro ataque. Chega bem na área e corta. Tem Lionel Messi em campo. Olha o ET aí, Caio. Tem talento de sobra, Villani. Muita habilidade com a bola. Faz o que quiser com ela. Pode ser protagonista do jogo, se jogar o que sabe. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É pra achar espaço na marcação. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Desce, olha. Tem opção. Los Celso. Que chance pra desempatar. Aí, não. Finalização bizarra. E já tinha um impedimento pra dar de desculpa, Caio. Pegou mal demais na bola, Villani. Lance pra esquecer. 10. Nota 10 pra ele. Ligado, cortou o passe. Descem. Ganham o campo. O time toca bem na bola. Vai mantendo a posse. Tira balinho do jeito que dá. Intervenção pra salvar. Na área de defesa. Deu o bote. Ela sai. Arremesso. Corta o passe. Chega bem. Recupera a bola. Lionel Messi. Messi com ela. Lautaro recebe. Messi. Erra o passe. Que burro. Dá zero pra ele. É só arremesso. Messi. Recuperação da bola. Eles têm a posse. A galera pede. Dá pra bater. Lautaro. Eles se mandam no ataque. Eles se mandam no ataque. Recebe o Celso. Os números na posse de bola refletem bem o jogo, Villani. É um jogo bastante igual, de muita marcação. Tanto que a gente teve poucas finalizações. Agora é ver quem sai da zona de conforto pra tentar abrir o placar. Jogo duro. Inclusive sem gol, Caioba. Vamos nessa. Toma a bola da defesa. Bateu pra fora. Bateu pra fora. Muita força perto do gol. Perdeu. Bater colocado teria sido uma escolha mais acertada, Villani. O Celso. E o time se manda para o ataque. Não durou o ataque. Ele espera a bola. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. É só fazer. Tudo igual por aqui. Esse escanteio pode levar perigo. Replay do lance na tela pra você. Achei que essa bola tava lá dentro. Foi perigosíssima. Atenção. Cobrou. Joga na área. Voa. O anelo. É pênalti. Arbitragem ligada. Marca penalidade. Quem sabe o primeiro gol do jogo. Partiu. Gol. De quem não afina. Ele converte o pênalti. Olha a força dessa bola, Villani. Batida seca. Uma bomba pro gol. É o que a gente chama de pegar na veia. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Caio, Caio, Caio. Caio, Caio, até gênio. Tem dia ruim. Leonel Messi, muito aquém em campo. Villani, ele vai ter que mostrar mais serviço lá na frente. Olha a participação dele até agora. Não tá buscando empatar a partida. Tem que se movimentar mais. Dá mais opção pra receber essa bola. Arbitragem na pita. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. E... Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Pega na marcação. O apito confirma esse canteio. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. E... Preferiu bater curto por ali. De bala. Chegada providencial na área. Messi. Milagre. Defesaça fantástica. Vale rever. Esse é o gol que vai dando a vitória parcial. Cobra. Atenção na área. E... Não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Bloqueia a finalização. Dá pra sair o contra-ataque. O resultado é bom. Eles tocam a bola no próprio campo. Fazendo o tempo passar sem a menor pressa. Avança com a bola de bala. Corta o passe dentro da área. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Vai fazer. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre. Cara a cara. Caio. A bola já estava em cima. Mas ele fechou muito bem o ângulo. O escanteio é curto. Bola tomada dentro da área. Laotaro Martínez. Messi. E o time vai descendo. Bola enfiada. Quero ver. Messi. Gol. Eles empatam o jogo. Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou pra finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Vai conduzindo e tem opção. Laotaro Martínez. Chega bem na área e corta. Flores. Eles vão descendo. Vão avançando. Vão trocando passes. O entrosamento tá bom. Laotaro Martínez. Finalzinho. Eles descem pro ataque. Quem sabe o gol da vitória. Laotaro Martínez. Laotaro Martínez. Ángel Correa. Mandou uma chicotada. Dava muito perto, Caio Ribeiro. Jogo empatado. Relógio estourando. Ele perde essa chance. Que desperdício. Que desperdício. Ele praticamente recuou pro goleiro. Teve tudo pra sair como herói do jogo no finalzinho. Sanchez. E vem ataque. Atenção. Pro gol. Bateu. Defende. Não deixa passar. Confirmado. Mais dois minutinhos pra bola rolar. Rodrigo Depou. Que bola enfiada. Vamos ver. Gol. Pra ganhar o jogo. No finalzinho. Caio Ribeiro. Que jogo bugado. A partida parecia caminhar pro empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E o Dybala soube aproveitar bem a oportunidade dali. De tão pertinho. Foi preciso na hora de finalizar. E a juíza pita pela última vez. Quem vibra é a equipe visitante. Foi aquele típico jogo decidido no detalhe. Guga. Isso aparece nesse placar apertado. Excepcional. Não tem outro adjetivo. O Dybala hoje gastou a bola, Caio. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje. Vilani meteu dois gols e infernizou a defesa adversária. E aí E aí E aí E aí